Muito boa tarde, seja bem-vindo. Japão decide doar 255 mil contos a Cabo Verde para o financiamento de projetos de desenvolvimento do setor das pescas. Esta manhã os dois países assinaram na praia o acordo por troca de notas, pelo que o donativo irá efetivar-se dentro de pouco tempo, conforme sublinhou o ministro da Economia Marítima, Paulo Veiga. Em representação do governo, o embaixador de Cabo Verde no Senegal, Inácio Felino de Carvalho, e o embaixador do Japão acreditado nestas ilhas, Arai Tatsuo, assinaram a partir de Dakar o acordo por troca de notas entre os dois países. O Japão compromete-se assim a doar 300 milhões de ienes, 255 mil contos a Cabo Verde, para o financiamento de programas de desenvolvimento do setor das pescas. O embaixador japonês sublinhou que com este donativo, o seu país estará a apoiar os esforços de Cabo Verde, visando ultrapassar os desafios do crescimento e contribuir para o desenvolvimento sustentável. E o setor das pescas é importante, já que dá sustento a milhares de cabo-verdeanos, diz. O ministro da Economia Marítima, Paulo Veiga, agradeceu este apoio e garantiu que Cabo Verde irá fazer bom uso desses fundos. Em conversa com a Comunicação Social, explicou os meandros desta assinatura. Apresentamos ao Japão um projeto do setor das pescas artesanais, que contempla a melhoria do transporte do pescado e da conservação do pescado. O Japão estudou o nosso projeto e, através do Ministério de Negócios Estrangeiros, foram trocadas notas hoje de uma doação de 255 milhões de escudos para a aquisição desses equipamentos, portanto, viaturas de frios e contentores frios com recurso, energia renovável, portanto, ao solar ou ao vento, para se instalar nas localidades pescatórias no país. Equipamentos esses que irão criar melhores condições de armazenamento do pescado. Veiga sublinha que, nos próximos dias, ações concretas serão encetadas no sentido de se efetivar a doação. A Direção-Geral de Recursos Marinhos irá rapidamente, nos próximos dias, junto do Ministério de Negócios Estrangeiros, apresentar as propostas concretas de equipamentos que precisamos, fazer o procurma junto do governo japonês e das empresas japoneses, para que possamos começar a receber os equipamentos ainda este ano. A cooperação Japão-Cabo Verde na área das pescas data de 1980 e engloba projetos de aquisição de barcos de pesca, aquisição de motores para botes, ampliação dos portos de pesca da Praia e de São Vicente, instalação de infraestruturas de frio e assistência técnica.